Mudanças são necessárias para que haja um avanço na tecnologia e na rotina das pessoas. E a Prefeitura de Joaçaba não fica por fora destes avanços. O setor de tributações por anos enviou o carnê de PTU em nossas casas. E agora, após várias reuniões, ficou decidido que em 2013 o formato de entrega será diferente. Cada cidadão entrará no site da Prefeitura e imprimirá o seu. Nós teremos uma mudança bem importante para 2013. Até então, o município de Joaçaba gerava os carnês do IPTU e encaminhava pelos correios para os proprietários dos imóveis. A partir de 2013, isso não vai mais acontecer. O proprietário terá que se preocupar em emitir o seu próprio carnê. Ele terá que acessar o site da Prefeitura de Joaçaba, tem o link lá, IPTU 2013, onde através do seu número do CPF, ou CNPJ no caso de pessoa jurídica, ele vai acessar os seus imóveis e então emitir os seus carnês para os devidos pagamentos. Qual o objetivo dessa mudança, Eduardo? Bem, nós estamos aprimorando, né? Hoje se fala em melhorias em todos os setores e na era da informática também não é diferente. Então é um avanço tecnológico aí que nós estamos aproveitando para implantar no setor do IPTU, com a geração do carnê então via online. Com toda certeza, algumas pessoas encontrarão dificuldades. Eduardo Barbosa, responsável pelo IPTU, explica como o procedimento para adquirir o carnê deve ser feito. Para o ano que vem, além desta novidade, reajustes rotineiros serão realizados. Anualmente o IPTU sofre um reajuste e para 2013 não será diferente. Então já saiu o INPC do mês de novembro e o acumulado dos últimos 12 meses, que pegou o período de dezembro de 2011 a novembro de 2012, foi de 5,95%. Portanto, todos os proprietários dos imóveis do município de Jaçaba, no que diz respeito ao imposto petial e territorial, terão reajuste de 5,95%. Já a taxa de lixo que ela é cobrada junto com o carnê do IPTU, terá um aumento diferenciado. É uma expectativa bastante grande, é por isso que nós já estamos trabalhando com bastante antecedência, né? Preparando os proprietários para que eles já comecem a pensar. E já na primeira quinzena do mês de janeiro, o arquivo já estará disponível no site da prefeitura para que, com bastante antecedência, os proprietários dos imóveis possam imprimir o seu carnê. Então, não vamos deixar para a última hora. Na primeira quinzena, as pessoas já podem começar a acessar e imprimir o seu carnê. Lá estarão as opções para pagamento. Ele poderá imprimir apenas as parcelas que ele pretende pagar. Se o contribuinte pretender pagar de forma parcelada, obviamente, ele pode imprimir todas as parcelas. Porém, se ele pretender fazer o pagamento em cota única, ele fará a emissão, então, só da cota única. Tchau, tchau.